E aí gente, boa, eu vou nesse troço aqui, ajuste de contas, operação, você quer mesmo fazer alguma coisa pelo máximas matanzas, será que que é isso? Paga minha dívida no mercado negro, encontro blá blá blá, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, esses caras pegaram meu helicóptero de novo, me sacanearam com o helicóptero de novo Então eu tô sem helicóptero, tem uma montanha do caralho aqui pra passar, mas, que isso, carai, quanto jacarém, quero saber de vocês não, bicho, vai, vai, vai de retro Deixa eu ver se eu tô abrindo caminho aqui, no escuro, é, acho que tá, né, tá, então, tá bom, vambora Vamos ver uns carinha aí, puta, esses jacaré tá atrás de mim ainda? Tô escutando barulho deles, esses caras tão fazendo o que aqui? Ah, acredito Tomar no cuzão Tem uma torre ali, vou dar uma passada na torre Ixi, olha o cavalo, coitado Olha aqui, helicóptero Cadê o bicho? Vamos fazer um helicóptero, esses lá da puta destruindo Será que eu já vim aqui? Nossa, tava bom esse helicóptero, hein? Ah, eu já vim aqui já, pelo jeito Rádio Verdade Não, não vim não, não é possível Não lembro disso não Agora não tem como entrar aqui Tem um troço aqui Se eu vim aqui, eu deixei um monte de coisa pra trás O que que é isso, né? Tem uma rádio aí dentro Aí dentro tá onde? Tá tudo trancado ali Uma cadeira aqui Não tem nada aqui Tem uma seta apontando Não Isso aqui é a sombra Tem um troço ali, ó Eita, nóis Eita, nóis Vamos lá que eu vou limpar tudo Será que tem mais? Não? Acho que não Vamos lá Encontrar com o carinha, então O ruim de ir pro helicóptero é que ele não Não abre o mapa, né? Nossa, quase que arrebenta Ele não abre o mapa, né? Mas se pousar Ó Ó, vou pousar aqui em cima dessa casinha Parece um lugar bom, né? Se eu soubesse pousar O que que é isso aqui? Vamos lá direto Vamos lá direto no carinha, né? Ai, caralho E agora o problema não é morrer O problema é saber onde eu vou parar agora, né? Cacetada A lenda demora, né? Demora muito Ah, pelo menos Parei Do lado, né? Parei onde eu morri Opa Xucata O que que é isso aqui? Ah, é pra vandalizar Vamos aqui entrar na igreja 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 não tem porta O preço é simplesmente empréstimo do seu colarinho, da sua igreja Eu não sou um homem de Deus, né? Querido, não é a força maior Você tá com as cartas Não, mas não sou eu Lembro-se, Deus pode não estar olhando Mas eu estou Ah, tá Onde é que é a entrada dessa igreja, caralho? Achei que eu não ia atender Achei que eu não ia atender Achei que eu não ia atender Dendê Álvares Olá, asshole Tentou me machucar, Dani Rojas Eu vendi os órgãos para os Yankees Eu sei Se eu me machucar você Palos desaparece Não Você não tem Você pode me matar Mas você não me matar E anda Você me pegou Então, o que isso faz você? Eu me matou guerrilhas Eu também me matou soldados É apenas um negócio É fácil dizer que você não está escolhendo Meu pai era guerrilha em 1967 Depois da revolução Ele colocou um uniforme Militar Três anos atrás Em sua surpresa Uma nova revolução Com novos Nogueiras Eles se amam com a bolsa Com o escudo Váram no mesmo Crespo Você está pronto para sua uniformidade, Rojas? Isso é dois lados. Como é isso? Você estava vestido como um precioso. Eu gosto de você, pai, Rojas. Nós podemos fazer isso. F***ing dengue. 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 Eu gosto de você pegar o meu barbete para as mesmos companheiras. Onde estão eles? No hotel. andam os meus irmãos Dimitri e Vassili. Os russos e suas fracassistas. Eu vou fazer isso fácil e lembrar do graça. Você está muito bem. Eles dizem que verdade é a forma mínima de manipulação. Este é um trabalho simples, Rojas. Folha-me a meu barbete e Paulo lhe agradeça. Eu não quero Paolo, obrigado. Eu quero que Paolo saibas saibas. Nós todos fazemos, Rojas. Eu, a maioria das vezes. Certo. Eu vou te dar essa chave. Mas então você e Paolo são alucinados. Entendeu? Eu amo você, Rojas. Tchau, tchau. O que é que tem? Chorro, chorro. Cadê meu helicóptero? Acho que eu nem compenso ir atrás. Porque já devem ter enfiado naquele lugar. Não é que eu morri, né? Então... Duvido que esteja lá. 600 metros parece pouco, mas... Correndo demora pra chegar, né? Pois é. Pois é, Josué. Ah, eu não vou atirar nesse cara, não. Deixa ele pra lá. Acho que ele tá gastando munição à toa. Deixa ele ir embora. Ele não tá carregando nada de importante também. Se ele estivesse carregando alguma coisa... Acho que é aquele que ele carrega, mas ele não tá carregando nada. Ah, caramba. Eu não quero me envolver em tretas. Desnecessárias. Algum barco aqui, por favor? Ixi, o que é isso? Tem um negócio de... Coesália. 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 Veículo aquático. É um pequenininho mesmo, vai. Tá ótimo. Igual... Ah, esse aqui é helicóptero. Não acredito que isso aqui é igual. Ah, vai tomar no... Quanto é um... Então eu posso pedir helicóptero pelo negócio de barco também? E eu não sabia disso? Sacanagem, hein? Vamos lá. Vamos descer aqui em cima. Ah, esse corninho aqui. Ele adora fugir de mim. Vamos dar um jeito nele logo agora. Ele tá querendo subir ou eu tô querendo descer? Eu vou bater na cabeça dele. Tem gente morrendo aqui. Vem socorrer. Isso. Você também? Droga. Trocar o pente pra eu poder carregar. Munição, né? Tem um helicóptero aqui. Eu tenho que fugir. Procar protegido aqui é melhor. Que o helicóptero não me ver. É esse cara aqui? Eu tenho que matar esse filha da puta primeiro? Caramba. Tem mais gente vindo aí. Acho que agora liberou pra falar. O que você quer? Você é Dimitri ou Vasily? Dimitri. Quem é você? Bembe me enviou. Onde está a chave? Então é isso que isso é sobre. Bembe nos enganou bem. Primeiro ele envia o militares. Depois ele envia você. Eu não trabalho para Bembe. Eu estou aqui para a chave. Meu irmão tem a chave. Caralho. Vocês enchem o saco, hein, mano? Vocês enchem o saco, hein? Você não é um soldado. Então... Meu irmão tem a chave. Os soldados deram ele como um cachorro. Mas ele não fez uma vez. Ele não fez uma vez. Ele morreu em um fã. Como um homem. Meu Vasily. Obrigado. Eu me desculpe de você, irmão. Eu me desculpe de você. Você deveria fazer isso antes que Bembe te atrapalha em cima. Idiota, Kusoku. Eu nunca deveria vir para esse país de desesperado. O que eu tenho que fazer agora? Nossa, corpo no meio da rua. Que lugar agradável. Para onde que eu tenho que ir? Para cá. O corpo do cara está aqui? Procure a chave na piscina. Está aqui, ó. Para cá. Meu Deus. Você tem a chave na piscina? Sim. Eu encontrei o meu amigo morto rosa. Agora, Rojas. A chave está segura em Vio Vio Hotel. Eu preciso da escração no chão. O que está na piscina? Para você? Para o país. Para onde? Para cá? Opa, abasteceu uma um pouco. Ixi, 1600 metros. Caralho. Aquelas armadilhas. Puta que merda. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma. Não é possível que tenha armadilha aqui também. Cadê o helicóptero que eu estava? Está lá em cima do telhado. Eu havia esquecido. Que caralho. Será que está lá ainda? Espero. Tá, estou vendo ele. Está sim. A gente tem que ver outra armadilha. Olha ali a armadilha. Olha aqui. Cadê a armadilha? Que caralho. Vila Judia Hotel Opa Vamo-nos muchachos Voando em cima do mar Balaceiras Bagaceiras E vamo que vamo com muita alegria Pegar os bandido todo dia Esses bandido não vale nada Eu vou matar eles na quebrada Os caras só pedem coisa longe Apesar que um quilômetro no máximo não parece que é tão longe assim quanto é aqui no jogo Deixa eu tentar pousar como um cidadão Deixa eu sair logo, antes que eles destroem meu coisa A gente começa a atirar em cela Helicóptero também, porra Pofa, eu fui direto onde tá o negócio Mas O que que é isso aqui Vamo pegar mais munição Bastante coisa pra pegar aqui Vamo trocar o pente que eu tô com 62 1.90 Tem alguém na porta Pior que tem, ó De novo, outro otário Se eu correr até o helicóptero Eu consigo Quer dizer, dentro da área de busca Eu já não achei que eu tinha que buscar Eu tenho que achar mais coisa Tem uma porra de um helicóptero aí Tem um tigre Tem todo mundo, né Achei que eu ia fugir de helicóptero Mas eu tenho que pegar mais alguma coisa ainda Puta, soltou o bicho Tomara que ele vai lá pro outro lado Mas ele vai vir aqui Quer apostar quanto? Olha lá Valeu Acho que eu peguei a chave de alguma coisa Tem que dar um jeito nesse helicóptero aí Senão fica difícil Cadê esse caralho desse helicóptero? Ah, tá aqui Eho 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 E czyli Ehehe E혹 E o E E E E E Ah, é o Sniper, ele está ali atrás. Eu estou te vendo, você tem sorte. Fujão do caralho. Onde é que eu vou agora, hein? Eu não sei. Está aqui, dentro da área de busca. Então significa o quê? Que eu tenho que procurar. Vamos procurar então. Aqui não tem nada. Estou procurando o quê, né? Encontre e abra o cofre. Ah, é munição. Não, não quero pegar isso agora, não. Encontre e abra o cofre. Será que está aqui? Mas aqui parece uma base, não parece? Eu imagino que deve estar no escritório, alguma coisa assim, né? Será que... Aqui, idiota. Mas cadê o cofre? Isso aqui não é cofre. Caralho. Não tem cofre nenhum aqui. Munição. Vamos pegar isso aqui, ó. Abastece tudo já. Inclusive o lança-granada. Tem mais outro lá. Será que é aqui dentro? Tem várias coisinhas aí dentro. Nossa, que buraco do caralho. Isso aqui vai... Um restaurante que afundou. Será que tem algum cofre aí? Nossa, mas cadê o negócio? Estou andando em círculo aqui. Está aqui dentro. Não tem o que fazer, não, bicho. Vai procurar... Reproduzir, sei lá. Aqui não deu entrada, não, hein. Onde está a entrada dessa porra? Isso aqui é aqui? Não tem opção para pular, não, também. Caralho. Está aí dentro, ó. Só que eu não estou vendo entrada. Aqui dentro, será? Aqui, ó. Aqui, idiota. Passou batido. Olha o cofre aí, ó. Igualzinho do Far Cry 6. Mais alguma coisa. Tem um buraco aqui, ó. Isso aqui. Precisa eliminar... Ó, tem uma chave aqui. Soldados da área. Tem mais esse aqui. Mais esse daqui. Mais esse daqui. Schneider. Não sei por que que eu quero sair por aqui, né. Falta eu morrer afogado aí, né. Agora eu tenho que matar os caras? Vamos, meu filho. Vai, sai logo antes que morra. Achei que não ia sair. Puta, eu esqueci que aqui tem jacaré. Puta que pariu. Olha a minha nave ali. Olha a minha nave ali. Tá ali. Tá na água? Quem colocou na água? Ou é outro? Tem soldado aqui que eu tenho que eliminá-los. Pra finalizar a etapa. É, tem que encontrar eles, né. Eles fogem de mim? Tem medo? Ó, um tá aqui. Tá aqui dentro, será? Tá dentro do negócio? Tá aqui em cima. Onde que ele tá? Deixa eu ver se eu consigo subir. Cadê os caras, né? Pra cá? Ah, tá ali, ó. Oh, beleza. Cai bem na hora que eu atirei. Agora... Agora tem outro, não sei aonde. Tá por aqui, ó. Vamos subir aqui. Deixa eu trocar o pente aqui. Ó, ele deve tá... Morreu sozinho, cara? Ah, agora você apareceu? Ah, é aquele lá. Bom, tchau. Fica aí com a sua avó, com a sua mãe. Com as suas armadilhas bestas aí. Que eu vou embora que eu ganhei mais. Tá aqui pertinho, cara. Tudo isso pra um livro. Tudo isso pra um livro. Não, não. Forgado, forgado, forgado Forgado, forgado Tem mais uma coisa Até mais gente, tchau tchau